Olá, você está na TV Câmara, canal 18.2 da TV Aberta, e esse é o Câmara Entrevista. No programa de hoje, iremos falar um pouquinho sobre a importância do voluntariado na vida em comunidade. E o case de sucesso que nós trazemos hoje é a Rede Banco de Alimentos, que atua aqui no Rio Grande do Sul, tentando minimizar a fome de pessoas em situação de vulnerabilidade social. E para contribuir com esse assunto, está aqui conosco hoje o presidente da diretoria executiva do Banco de Alimentos de Santa Maria, o Iracy Dani. Seu Iracy, muito obrigada por estar aqui conosco no Câmara Entrevista, trazendo um pouquinho do que é a Rede Banco de Alimentos. Então, vamos começar falando sobre isso. O que é a Rede Banco de Alimentos? Camila, o Banco de Alimentos surgiu em 2017, mas quem vai contar isso é o nosso presidente do Conselho de Administração, Adão Figueira. Vamos então ouvir o depoimento do presidente do Conselho de Administração do Banco de Alimentos aqui de Santa Maria, que vai nos contar um pouquinho como surgiu, como a Rede de Alimentos chega em Santa Maria. Vamos contar, num breve espaço de tempo, a história do surgimento do Banco de Alimentos de Santa Maria. Precisamente no dia 9 de maio de 2017, Santa Maria recebia a visita de representantes da Rede de Bancos de Alimentos do Rio Grande do Sul e de representantes do Banco de Porto Alegre, o precursor dos bancos de alimentos do Brasil. Nesta visita foi feito o convite formal para que Santa Maria recebesse um banco de alimentos. E este convite foi aceito por aqueles que lá estavam presentes, representando diversos segmentos da nossa comunidade. Iniciou-se, desde logo, um árduo trabalho Que culminou no dia 14 de agosto de 2017 Praticamente 90 dias após o convite No lançamento oficial do Banco de Alimentos de Santa Maria Estamos prestes a comemorar quatro anos E nestes quatro anos recebemos o apoio e o incentivo Da comunidade santamariense Queremos continuar contando com todo este apoio Para que possamos transformar num breve espaço de tempo Santa Maria Sem Fome Agora vamos voltar com o senhor, seu Iracy Para a gente saber um pouquinho como é que é realizado Esse trabalho aqui em Santa Maria Como é que vocês se articulam? Como se dá o trabalho de vocês? O nosso trabalho é todo ele voltado E envolvidos com os voluntariados de Santa Maria Nós temos uma equipe espetacular de voluntários E isso passa mais de 100 voluntários Em todo o conjunto do nosso cadastro E todos, com suas habilidades, nos ajudam a fazer com que O alimento que é dado para o Banco de Alimentos de Santa Maria Chegue o mais rápido possível até a mesa das pessoas, das famílias que necessitam E para isso, nós contamos com 57 entidades cadastradas conosco Então quem realmente entrega o alimento para as famílias, para as pessoas São as entidades E isso tem um porquê, Camila Porque as entidades conhecem a realidade das famílias e das pessoas Então nós estamos muito tranquilos com isso E a comunidade pode ficar tranquila Que esse alimento chega lá na família que precisa Como é que é feita a captação desses alimentos? Não raras vezes a gente vai ao supermercado e encontra vocês lá na frente fazendo essa campanha Então doem um quilo de alimento Como é que se dá essa captação? Quando iniciou a pandemia em março Nós tivemos que tomar algumas decisões Nós reunimos a diretoria e unanimemente nós decidimos a agir A pergunta da nossa reunião foi Vamos parar ou vamos agir? Todos concordaram que o momento era de ação Mesmo com as orientações de isolamento total Mas nós entendimos que precisaríamos dar o suporte para aquelas famílias que estavam Talvez sem salário, desempregado E era um momento que precisava de alimentos Como as fontes de arrecadação de alimentos É o trote solidário da medicina Que ocorria em fim de março E as portas de mercado, como você acabou de falar Seriam as duas fontes principais de arrecadação para o banco de alimentos Uma vez o trote solidário suspenso Portas de mercado naquele momento também foram suspensos Nós acreditamos e a comunidade correspondeu Disponibilizamos a conta do banco de alimentos Para que quem quisesse fazer qualquer doação Fizesse o depósito da conta E nós, voluntários do banco de alimentos Faríamos toda a parte operacional Ou seja, comprar os alimentos nos mercados Levar para o depósito Preparar esses alimentos E disponibilizar para as entidades cadastradas conosco Em março, Camila, nós tínhamos 32 entidades cadastradas E começamos a fazer esse trabalho Junto com os nossos valorosos voluntários Que nunca mediram esforço para colaborar com o banco de alimentos de Santa Maria E felizmente, a cada dia aumenta o nosso quadro E nós precisamos cada vez mais Que pessoas do bem possam nos ajudar Isso é fundamental para que esse trabalho continue firme, forte E que atenda o objetivo que é Uma Santa Maria sem fome Acredito que em função da pandemia Essa demanda por alimento tem aumentado Muitas pessoas ficaram desempregadas A situação econômica do Brasil Que já era ruim Ficou ainda pior Como é que foi para vocês Para conseguir atender a população? O senhor falou que no início Tinha quantas entidades cadastradas? 32 32 e agora quase 60 entidades Então a demanda foi muito maior Então como é que foi Para conseguir dar conta de toda essa demanda? Um passo fundamental É a transparência do banco de alimentos O banco de alimentos não entra um quilo E não sai um quilo de alimentos Sem ser cadastrado e contabilizado Então é transparência total E quando nós lançamos a conta Para a nossa comunidade Nós informamos que faríamos uma prestação de contas E assim nós fizemos desde janeiro O banco de alimentos ele emite um boletim Mensal Aonde consta todas as atividades desenvolvidas Pelos voluntários no banco de alimentos Então a comunidade acompanhando o trabalho do banco Elas foram mais generosas e começaram a repassar recursos financeiros Uma outra fonte importante foram os parceiros mercados E aqui eu quero registrar o mercado Beltrame Desde a fundação do banco Ele foi nosso parceiro E bonifica a cada arrecadação daquele sábado solidário Isso também nos dá suporte Isso aumenta o volume de alimentos no banco de alimentos E nós temos um lema Camila Com menos fazer mais Ou seja, com menos dinheiro Comprar mais alimento Para entregar para as pessoas que realmente precisam E a comunidade tem correspondido É o suficiente? Com certeza não, Camila Nós recebemos os pedidos das entidades Mas nós não conseguimos atender integralmente Então, de acordo com o nosso cadastro A gente faz uma diminuição no pedido de cada uma Sempre dentro do estoque existente no nosso depósito Ainda sobre a captação, além das doações de pessoas físicas O senhor falou que tem um supermercado que apoia E tem outras empresas mantenedoras e empresas parceiras Qual a diferença? Eu gostaria que o senhor explicasse Para que de repente tenha algum empresário nos assistindo Que gostaria de integrar mais uma força no banco de alimentos E ajudar Como é que funciona essa questão? Muito bem colocado, Camila Que nem o mercado Beltrame Que é nosso parceiro desde o início Nós temos um mantenedor Que é as empresas e família fração Desde o início da fundação do banco Eles colocam aporte financeiro Para que a gente possa Ou que cobre todas as despesas administrativas do banco Então essas doações que o nosso cliente O nosso doador faz na conta Toda ela é revertida em produto Em alimentos A parte administrativa A parte de manutenção A família fração e suas empresas Fazem a doação mensalmente E nesse mesmo segmento Tem várias empresas que se engajaram nisso Fazendo doação em dinheiro Outras fazendo doação em alimentos E a corrente do bem cada vez cresce mais E com isso nós estamos muito felizes Contentes Não só com o trabalho que a gente desenvolve Mas pelo acolhimento Pela bondade das pessoas Das empresas Que nos ajudam De acordo com o boletim informativo Do Banco de Alimentos de Santa Maria A meta de arrecadação para 2021 É captar mais de 120 toneladas Você tem uma expectativa De quantas pessoas podem ser atendidas Com essas 120 toneladas de alimentos? Com certeza sim Nós temos mais de 6 mil famílias Atendidas Na base de 3, 4 ou mais talvez pessoas Dá para a gente ter uma ideia De quantas pessoas vão ser atendidas Mas eu peguei esse ganho de 120 toneladas Foi boa a observação Quando o Banco de Alimentos de Santa Maria Ele já nasceu forte Ele só cresceu Ele tem uma história linda A primeira gestão Fizeram um trabalho magnífico Em termos Em termos de organização do banco Fazer parcerias E o presidente Da diretoria executiva Era o César E o Adão Figueira Também era o presidente do conselho de administração Então o nosso trabalho Ele foi do que? De alavancar mais parcerias E melhorar o processo de um modo geral Para que a coisa funcionasse muito bem 2019 2018 O banco foi criado no fim de 2017 Em 2018, todo ano Foram repassados 45 toneladas de alimentos 2019 Foram repassadas 79 toneladas Veja o crescimento E a nossa meta para 2020 Era 100 toneladas E nós Em 2020 Claro que veio a pandemia Nós conseguimos repassar 209 toneladas Para 2021 Respondendo a tua pergunta Realmente Realmente No nosso planejamento Era chegar a 120 toneladas Com certeza Nós vamos triplicar Esse volume Porque Se em 2020 Nós distribuímos 209 toneladas Em 2021 Nós queremos Fazer algo a mais Nós pensamos sempre Em crescer E ajudar Mais pessoas Sobre ajudar mais pessoas A gente tem o depoimento De três entidades Assistidas Pela rede Banco de Alimentos Aqui em Santa Maria Que vão falar Brevemente Sobre a importância Dessas doações Assista agora conosco O Banco de Alimentos O Banco de Alimentos Tem a mesma importância Que os acolhidos lá Se não fosse De repente O Banco de Alimentos Nos apoiar Algumas vezes A gente ia ter que correr Muito Para conseguir Dar um bom alimento Uma boa qualidade De alimento Para o pessoal Para os moradores De rua Hoje Então a gente diz Que o Banco de Alimentos É o nosso alicerce Para que a gente pode Para que a gente possa Continuar Da continuidade A tudo que a gente faz O Banco de Alimentos Significa para nós Uma grande ajuda Porque nós podemos Ou podemos Beneficiar Muitas, muitas, muitas famílias Das nossas crianças São mais do que cem crianças Que vivem em uma cidade Que precisam realmente Essa ajuda Pois somos muito Muito gratos Ao Banco de Alimentos E todos os voluntários Que se empenham também Para esse trabalho Somos muito Muito gratos E o Banco de Alimentos De Santa Maria Representa Para a Zona Norte Para a comunidade Uma ferramenta De esperança Aonde Mensalmente A Zona Norte É contemplado Com Com Centenas E milhares De alimentos Aonde A briga Mensalmente Centenas De famílias A Zona Norte Agradece A todo o apoio E a parceria Do Banco de Alimentos O instrumento Vivo Das mãos de Deus Voltamos aqui Com o seu Iracy Seu Iracy Acredito Que a logística Para dar conta Dessas Tantas toneladas Não deva Não deva ser fácil Como é que é A operacionalização Dessas doações Desse estoque Como é que funciona É uma pergunta É uma pergunta Nada funcionaria Se nós não tivesse Um grande time De voluntário Que colocasse a mão Na massa E aqui Eu quero que vocês Prestem atenção Quantas vezes O produto Passa na mão Dos nossos voluntários Começando Um produto Que nós captamos Na porta do mercado No nosso sábado Solidário O cliente Que comprou O produto Chega no carrinho E entrega Para o nosso voluntário O voluntário Pega Coloca no carro No final Do expediente A equipe Do banco de alimentos Pega no carrinho Coloca no seu carro E leva Para o depósito Lá no depósito Novamente Pega no carro E coloca separadamente Num tablet Para que No dia Da terça-feira Nós possamos Fazer a seleção Desses alimentos Nós vamos lá Classificamos Produto por produto Contamos E contabilizamos Mais uma vez Produto na mão Do nosso voluntário Feito isso Pega o produto Coloca na prateleira Para que fique bem Armazenado Depois Quando nós recebemos O pedido Das entidades Novamente O time de voluntários Vão separar A quantidade Que a gente repassa E coloca Lá no seu cantinho Para aquela entidade Quando a entidade Vai buscar O alimento Acontece Novamente O voluntário Pega daqui E leva Lá no carro Na condução Da entidade Que vai transportar E a entidade Chegando lá No seu local Vai descarregar E depois Vai entregar Para a família Veja só Que engrenagem Fantástica Para fazer A distribuição De Um quilo De alimentos Agora Você Cidadão do bem Pessoa do bem Precisa Nos ajudar Mais quilos Para atender Mais pessoas Porque até Até aqui Nós temos Atendido E feito Um trabalho Muito bom Mas ainda Está faltando Alimento Para complementar Ou aumentar A distribuição Que as famílias E as entidades Precisam Então você Pode ser Um nosso Voluntário Na porta De mercado E pode nos ajudar Também Doando alimento Ou fazendo Depósito Na conta Do Banco De Alimentos Quer conhecer Mais sobre O Banco De Alimentos Clique no site Banco De Alimentos De Santa Maria Tem todas As informações Desde os nossos Boletins E aquilo Que nós Fazemos Diariamente Ou semanalmente Então A pessoa física Que quiser doar Pode doar Na porta Dos supermercados Ou então Pelo site Fazendo uma doação Em dinheiro É isso? Perfeito Fazendo o crédito Direto Na conta Do Banco De Alimentos Que é da Caixa Federal E no Banco Do Brasil E hoje Está muito prático Não tem nem taxa De transferência Não importa o banco Que você Tenha a conta Porque O Banco De Alimentos Ele tem Ele está cadastrado No PIX É só clicar E fazer o depósito Com tranquilidade Em menos de um minuto Você faz a sua doação Contamos com você Para que nós Possamos melhorar O nosso trabalho E ajudar Mais famílias E quem quiser ser Voluntário Do Banco De Alimentos Como deve fazer? Apenas fazer um contato Com qualquer Voluntário Do Banco De Alimentos Que nós De imediato Colocamos Nós temos um grupo De WhatsApp Do voluntariado Do Banco De Alimentos E tem o administrador Do grupo Ele vai incluir No grupo E aí ele vai ficar sabendo Todas as atividades Que tem No Banco De Alimentos Certo O senhor Queria complementar? Eu só quero Estão chegando Nos finalmente Eu gostaria De agradecer Cada um doador Cada uma empresa Colaboradora Mas aqui É uma lista grande Eu poderia esquecer De alguém Camila Mas eu quero Do fundo Do coração De todos os voluntários Da diretoria Do Banco De Alimentos Dizer A você Que é voluntário Você que é Mantenedor Você que ajuda De qualquer forma Mesmo Divulgando As atividades A imprensa A falada A escrita Que o trabalho Em conjunto O trabalho Em equipe É que dá resultado Então Nós somos Eternamente Gratos E aqui Eu não vou Nominar nenhum Mas eu quero dizer Todos De qualquer forma Que colabora Com o Banco De Alimentos Santa Maria Para que a gente Possa continuar Em 2021 Cada vez Melhor Fazendo o bem Sem olhar A quem Obrigada Seu Iracy E parabéns Pelo trabalho Do Banco De Alimentos Obrigado E a você Agradecemos A sua audiência Sua companhia Aqui no Câmara Entrevista Se você quiser Rever esse programa Basta acessar Lá o nosso Youtube Que é o TV Câmara Santa Maria Lá você vê Também Toda a nossa Programação Da TV Câmara A tela Da Cidadania Da Cidade Da Cidade Legenda Adriana Zanotto